A Rússia realizou uma simulação de um ataque nuclear contra os países inimigos. O treinamento envolveu forças terrestres, marinhas e aéreas. O objetivo foi testar a possibilidade de uso de armas nucleares e principalmente a capacidade de ataques em grande escala. Toda essa ação foi acompanhada à distância pelo presidente Vladimir Putin.